Anunciar no Facebook está se tornando cada vez mais frequente para as empresas, para as marcas, para as lojas virtuais, mas o que a gente acaba vendo atualmente é muitos anúncios iguais, muitas fórmulas que estão seguindo o mesmo padrão. Isso acaba perdendo a efetividade. Quando você começa a fazer anúncios iguais aos outros, o usuário final percebe que aquilo é um anúncio e você acaba perdendo a qualidade, você acaba perdendo a eficácia daquele anúncio e comprometendo o resultado daquela sua ação, daquela sua campanha no Facebook. Então nessa aula eu resolvi falar de 5 hacks, que são 5 dicas não tão clichês para quem anuncia no Facebook Ads, que eu tenho certeza que você usar essas dicas, você vai conseguir melhorar o resultado que você tem nas suas campanhas com o Facebook Ads. Uma primeira dica é você criar alguns anúncios e testar para público que é amigo dos seus atuais fãs. Então você cria um anúncio ali e direciona para os amigos dos seus fãs da sua página atual. O que vai acontecer? Esses amigos, quando visualizarem o seu anúncio, vai aparecer o nome do amigo dele que já curte a sua página. Isso gera um gatilho mental de prova social, porque ela vai olhar e falar bom, se o meu amigo já curte essa página, ela vai se interessar também por saber o que é, por saber o que é aquilo também. Então a hora que ela vê o nome de uma pessoa conhecida, aquilo tem um efeito de ela ter uma atenção um pouco maior naquele anúncio do que for um anúncio que não tenha ninguém que ela conheça que já faça parte, que já curta aquela marca. Então o fato de ter alguém em comum que já curte aquela marca faz com que a pessoa dê um pouco mais de atenção e se interesse em saber mais sobre a sua marca, a sua loja. Em cima disso você consegue aumentar as probabilidades e chances de ter conversão, de ter um engajamento maior com esses anúncios. Então é importante você fazer esses testes, direcionar algumas campanhas e alguns anúncios para você avaliar o resultado, mas que provavelmente você vai ver que tem um resultado melhor, que tem uma qualificação muito boa por conta disso. Uma segunda dica é você usar fotos não tão profissionais. Então quando eu digo isso, tem que tomar cuidado que não é para você usar foto ruim, de qualidade ruim, foto extremamente amadora. Não é essa a questão. A questão é você não usar essas fotos de bancos de imagem, fotos que já são meio clichês, que quando você vê ou o seu público visualiza aquela foto, ela já está na cegueira. Meio que a pessoa olha aquela foto, ela já vê que aquilo é um anúncio e passa batido. Ela não vai parar e prestar atenção. Então essas fotos muito clichês de banco de imagem, que são fotos profissionais, elas estão perdendo a efetividade cada vez mais por conta que as pessoas estão vendo isso com mais frequência. Então meio que já está causando esse efeito no cérebro delas ignorarem esse tipo de imagem. Então quando você usa uma foto mais real, uma foto que tem a qualidade, então quando a gente fala do não profissional, não significa foto sem qualidade. Então são fotos que têm qualidade, mas que não são essas fotos clichês profissionais de banco de imagem. São fotos mais reais, que você mesmo pode, de você, produzir essa foto, que mostre um cenário ou que mostre uma imagem que tenha mais proximidade com a realidade do seu público-alvo. Que ele vai identificar que aquilo é algo real e não algo produzido. Isso tem um efeito muito melhor. Então anúncios que estão usando fotos reais, fotos produzidas ali em um cenário mais real, estão tendo resultados muito melhores do que fotos de banco de imagem, por conta dessa questão, desse efeito que causa na mente das pessoas e cada vez mais está causando isso. Então é interessante você testar anúncios com fotos reais, para você perceber a diferença que esses anúncios podem ter no resultado e consequentemente você conseguir melhorar a performance dos seus anúncios. Uma outra dica também é você usar fotos de pessoas ou de rostos, que tem uma relação com esse item de cima de fotos não profissionais. Claro que não adianta você usar também fotos de pessoas, de rostos, clichês de banco de imagem, porque acaba caindo nessa questão de você usar essas fotos que as pessoas hoje estão abstraindo da atenção delas. Então assim, qualquer anúncio, o primeiro objetivo de um anúncio é chamar a atenção, é reter a atenção de alguém. Então depois é atrair o clique e depois é converter, mas o primeiro objetivo do anúncio é chamar a atenção. Então quando você usa fotos mais reais e fotos de pessoas e de rostos de pessoas, fazendo uma junção desses dois tópicos, você tende a ter, chamar mais atenção das pessoas, param para olhar aquilo por alguns segundos e prestar atenção no contexto, e aí saber se elas vão realmente clicar ou dar mais atenção para aquele anúncio, ou se elas vão ignorar o anúncio. Mas quando você coloca esses elementos, tende a você chamar a atenção de mais pessoas, mais pessoas pararem para ver, observar o seu anúncio. Então é interessante você fazer testes também, fazer testes dentro das suas campanhas com anúncios que tenham essa questão de pessoas, de rosto de pessoas, misturando a questão de fotos reais, fotos que estejam num cenário que cause identificação no seu público, porque eles tendem a chamar mais atenção, a reter atenção por alguns segundos, e aí em cima disso, se o seu anúncio for bom, você vai conseguir ter uma conversão ali de clique, para daí você conseguir os seus objetivos posteriores. Uma quarta dica é você usar prova social na copy do seu anúncio, na chamada ali do seu anúncio, você colocar algum elemento de prova social. Então pode ser o número de pessoas que já compraram aquele seu produto, ou contrataram aquele seu serviço, o número de clientes que você já tem, clientes satisfeitos. Então assim, esses elementos de prova social também são gatilhos mentais muito fortes, que na mente das pessoas, aquilo gera uma curiosidade, se tem tanta gente comprando, se tem tanta gente satisfeita, deixa eu saber mais sobre esse produto ou serviço, deixa eu conhecer melhor. Chama a atenção, é um gatilho mental que funciona muito. Então você colocar esse elemento de prova social, que é algo bem simples ali, que você coloca dentro da chamada da sua própria copy, tende a gerar um resultado melhor. Então é interessante você também testar anúncios que coloquem esse elemento na sua copy, porque você pode ver que isso aumenta também a atenção, a reter a atenção das pessoas, e consequentemente isso pode aumentar a probabilidade sua de conversão. E a quinta dica aqui é você ter uma sincronia entre o seu anúncio e a sua landing page. O que seria a sua landing page? É a primeira página que a pessoa acessa depois que ela clica no seu anúncio. Então a pessoa viu o anúncio, clicou, a primeira página que vai abrir após esse clique é a landing page, que é a página de pouso, onde a pessoa vai pousar depois que ela clicou em algum anúncio. A landing page tem que estar bastante sincronizada com o anúncio. Tanto em termos de visual, a questão da comunicação visual que tem o anúncio tem que estar integrado com a comunicação visual da landing page, quanto o que está sendo ofertado. Então alguns erros que acontecem é ter um anúncio falando de um produto específico, quando a pessoa clica naquela landing page vai para a home da loja, ou vai para uma página de categoria que tem várias outras coisas além do que foi anunciado. Então é importante que quando a pessoa clica no anúncio ela vá para uma landing page que fale exatamente sobre o produto, serviço, ou o conteúdo que está falando naquele anúncio para que ela tenha uma continuidade. A pessoa clicou, ela continua, vai para uma landing page que tem total relação, total identificação para que ela consiga avançar no processo de conversão. Se você não tiver uma landing page sincronizada com o seu anúncio, você vai começar a ter perda de qualidade no anúncio, porque muitas pessoas vão clicar e vão sair, vão abandonar rápido. Isso começa a comprometer a qualidade, esse anúncio começa até a perder performance por conta disso. e sem falar na conversão, que as pessoas não vão converter, sendo que elas não identificam essa continuidade, essa sincronia entre o anúncio e a landing. Então, ter uma landing page ou ter várias landing pages conforme o anúncio, então você vai ter que ter aí testes de várias landing pages, cada uma com uma sincronia específica com o tipo de anúncio que você está fazendo, para que dessa maneira você consiga uma melhor performance tanto no anúncio quanto na sua conversão. Então, ter esses testes dá um pouco mais de trabalho, não é algo tão simples de fazer, mas que com certeza vale a pena, porque melhora demais o seu resultado com os seus anúncios, não só no Face Ads, em qualquer tipo de anúncio que for fazer, essa questão da sincronia da landing page é fundamental e é necessário que você faça. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas de Facebook, para que você consiga melhorar a performance dos seus anúncios e os resultados que você tem para a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula. E aí, valeu, até a próxima aula.